Música 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 Bate na palma da mão Seira só agora Bate na palma da mão Seira só Música 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 É na palma da mão do tipo slow-mo Fica as presas no beat do tipo pau-pau Chama-me da Pharrell Chama-me da Kanye Andre 3000 Se tu não curtas o swag Motherfucka, então pausa Então pausa Porque tá agora em diante Mãe, nega, sou GLX Agora porque é na Vania Funk no track Porque é no Billie Jean, nega Misturei no more rap Believe that É na palma da mão, nega É na palma da mão 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 Aqui se não percebe Aqui se não holda Aqui se não落 its own É na palma da mão Como se não fala É na palma da mão Come on, baby All right All right All right GLX, baby Yeah 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 Oh, oh, oh Come on